Acelerar é com o Vroom mesmo! Você escolhe o Aston Martin Venta de Coupé ou conversível? Ingleses de raça e pedigree? Ou a nova geração do Mercedes-Benz Classe B? O Salão de São Paulo tá chegando, vamos mostrar os destaques! Já viu antigos com a placa preta? Sai lá como isso é possível! E eu testo o novo Ford EcoSport! Domingo, 8h30 da manhã E aí